Aviau sem nada, fogueira sem brasa, sou eu, assim, sem você Futebol sem bola, pio pio sem fagiola, sou eu, assim, sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho, sou eu, assim, sem você Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim, sem você Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar um pedaço, o que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que, por que, por que Neném fez chupeta, o meu sem juliena, sou eu, assim, sem você Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu, assim, sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo E o meuimi Enquist ребята Então você está livre E a posso mais limpar Eu até... Eu nem sei Você já acha que sim